Então, no geral, se você está com dúvida que você está com fome, no geral, você não está com fome. Quando você está com fome, você não tem dúvida. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber é que o teu vato deve estar instável lá dentro. Porque o nosso estômago, ele funciona assim. Ele começa a chacoalhar. Isso começa a ajudar a secreção de ácido gástrico. Esse processo de chacoalhar pode secreção de ácido gástrico ou não. Sempre que ele chacoalha e dá ácido gástrico, você toma um chá, você fica com fome. Sempre que ele chacoalha, ele não só pode ser do gástrico, você toma um chá. Ele acalma o vato lá dentro. Se a mama fala, ok, eu estava só fazendo perna. Eu estava só com agitação aqui dentro, mas tinha fome, fome não tinha nada. Então, a recomendação para você saber se você está com fome mesmo é tomar chá. Pode ser mongo ou pode ser em temperatura ambiente, também na temperatura externa. Faz uma chá para ver se o prana vai ou não está muito louco na tua cabeça. Leva o teu vato para passear. Faz um pouquinho de atividade física moderada. Vai estendendo a roupa, vai passear com o cachorro. Só não vai na padaria. Na padaria, o pão de queijo pode pegar você e falar, não, vem cá, eu estou com fome. E quando você come, aquilo, bum, certo? Sempre que você come e aquilo pesa além do que deveria ter pesado, é porque você está com algum grau de adívida. É porque você está com algum grau de indigestão. Quando isso se torna crônico ao longo do tempo, a pessoa não consegue digerir mais nada, como eu falei para vocês antes. Certo? Ok? De lógica não. Eu queria entender o seguinte, o chá, tomar chá para ver o que eu poderia. Para você checar, chega, você vai com fome de fome. Mas, se você estiver com fome, o que vai acontecer mesmo? Você vai ficar com uma fome, é óh, esse chá, mas ele pode tomar muito chá. Mas, eu dou um pouco de chá. Um pouco, é isso? É, porque você vai estar garantindo que o teu estômago está quente, está vazio. E você vai saber se o bato está gravado ou não. Isso. O que acontece? Qual é o entendimento do Ayurveda do processo de fome? Quem começa o processo de fome é o vato. Mais especificamente, a parte do vato chamado Samana. Lembra da gente fazendo yoga hoje, não é? Você falou do Samana. Então, o Samana é o que garante que o Agni entre em processo de atividade. O vato sempre liga o pílto e o cálculo. Ok? Então, a gente tem vários cérebros no nosso corpo. O cérebro da barriga se chama Samana. E ele é responsável por acordar e botar para dormir o estômago, o intestino. O cérebro que é responsável por acordar e botar para dormir o nosso intestino é o apano. E o cérebro que é responsável por botar a gente para ficar acordado, para ficar dormindo, é o prana. Ok? Então, esses três componentes do vato, eles atuam muito no tipo, uma hora estão funcionando, outra hora não estão funcionando. O viana não. O viana você está toda hora com o coração batendo, então é meio que está ali quase o tempo todo. Desculpa, eu quero te falar. O prana é o do sono e do acordado. O Samana é da digestão. E o apana é da evacuação. Samana acordado. Não, não. Prana acordado. Samana digestão. E o apana é da evacuação. Desculpa, de alguém? Samana digestão. É, é. Samana digestão. Samana digestão. Apana é o quê? Apana é da respiração. Apana é da respiração. Respiração é da... Apana é da... São três, né? Ok, é daqui? Ok. Três, brana, apana, Samana, o dana e diana. Então, o diana está sempre funcionando. E o diana está circulando. O dana, quando você quer falar, está funcionando. Ok? Diana. Diana. Diana dos três. Esse quadro de bato. Ah, um dana. A parte da fome, o que você está? Da fome. Eu vou te cuidar de muito esse problema. Não sei se você está com a soma. Então, quando você está com a pana funcionando bem, você está evacuando bem. Quando você está com a pana funcionando bem, você está dormindo bem. Quando você está com a sauna bem, você está digerindo bem. Ok? O que lá você come na soma? O que é a digestão? A digestão. A evacuação e o som. Ok? Essas três coisas é o teu passo. Às vezes, três, quatro meses. Atendendo as pessoas. Só para ajeitar isso. Porque com isso, depois a gente consegue mexer em barco e tecafra de uma maneira mais objetiva. Certo? Correto? Sim. Bom, então, quais são os sinais de uma boa digestão? Você, depois que comeu, não tem nenhum desconforto gástrico. Certo? Quais são os tipos de desconforto gástrico que você pode ter? Do tipo cafra? Do tipo pico? Do tipo vato? Como é que é um desconforto gástrico do tipo cafra? Você tem peso excessivo. Você tem sono. Você tem empacharinho. Você tem a sensação de que alguém tem um soco no teu chumbo. Ok? Tá? Então, esse empachamento a pessoa faz assim, ó. Ela põe o mão no lado esquerdo da barriga e ela... Ela faz uma cara assim de que a gente precisa afluxar o cinto. Que é o clássico do rodízio de pizza. É o que a gente... Choc. É o empachamento. É o empachamento. Então, isso é um desconforto gástrico do tipo cafra. Como é que você lida com isso? Levanta a pessoa. Fala para ela caminhar. Um estresse que o homem. Que depois passa. Ok? Então, pessoas que têm um desconforto gástrico do tipo cafra, no geral, em hipótese alguma, devem ficar sentadas depois da infeição. Mesmo no restaurante, levanta e fica em pé. Ok? Então, os desconfortos gástricos do tipo cafra, o melhor remédio é eu levantar e fazer atividades domésticas ou voltar para a pizzaria andando para casa. Comer em pé. Comer em pé. Comer em pé. Os pitas não vão ter tempo de comer, mas eu tenho uma noção de que o Samana funciona sentado. Ok? Existe um comando do nosso cómice, da nossa barriga, que é do panema que está ali. O Samana tende a ter chão. Ok? Então, os pitas, no geral, podem comer em pé. Que o Samana funciona de qualquer jeito. A vez de cabeça para baixo, aquele Samana é um maior espetáculo, via de ré. Mas o ponto é, se você tem uma digestão sensível, não come em pé. Ok? Tem uma frase em português que é, quem come em pé, a comida vai para o pé. Você já viu essa? Não, eu só tenho maria de comer. Então, a ideia é o seguinte. A comida, quando você come em pé, ela vai rápido demais pelo teu sistema digestivo. Isso não é ruim para o pita, mas para o carfa é. Porque o carfa, no geral, tem uma digestão, não é tão potente. Ok? Quais são os desconfortos digestivos de pita? Que é maçã. Irritação. Excesso de calor. Áfita. Os olhos ficarem vermelhos. Perupções na pele. Oi? É fluxo. É fluxo com gosto ácido. É fluxo com gosto salgado ou doce. É carfa. Ok? Perupções na pele, se forem vermelhas. Perupções na pele meio borrachudas, assim, meio gordinhas, é carfa. Ah, é? Ok? E enjoo? Enjoo depende. Enjoo que você tem vontade de vomitar. No geral, é pita. Ok? O enjoo que você fica ali, mas os carfins nunca vomitam, né? Assim, fazem de tudo para não vomitar. Mas o enjoo do café, ele é um enjoo mais leve, mais surdo, mais manda, mais fraco. Ele não fica enjoado, mas ele prefere ficar quietinho. Mas o problema é que depois, no dia seguinte, o sistema digestivo dele está pior. Ok? Então, no geral, o pita fica enjoado, vai e vomita. É a vida doida. O café é muito raro. Dor de cabeça, principalmente que marro dela. Dor de cabeça que é baiacu, a cabeça calma. E você sente principalmente aqui na boca, ou aqui na cabeça. Mas não tanto na testa, não tanto no olho. É uma dor de cabeça mais cara. Dor de cabeça mais próxima do olho, no geral, é pico. E qual está a dor de cabeça? Pode. Vocês vão ver já já. A gente vai falar isso. Ok? E foi isso? Na têmpora. Oi? E na têmpora. Na têmpora é o próximo do olho. É pita. Tá? No geral, dor de cabeça cafa. É mais na parte de trás da cabeça, vai e a pita. E é... A dor de cabeça e pita é mais na parte da frente da cabeça. E é martelo. Pá! Pá! Parece que a cabeça vai explodir. É dor de cabeça e pita, em qualquer lugar. Inclusive a cabeça. Mas ela é, no geral, mais abrugada. Ok? E no geral, ela muda. Num dia está em algum lugar, num outro dia tudo. Quando olha para a luz mais brilhante, ou qualquer coisa assim, pensa... Dois angolos. Cigã. Por favor. No geral, o chá não funciona tanto. O chá não funciona tanto com o chá. Porque o chá, no geral, não é um mundo. É melhor o chá, mastigar cada moma, mastigar canela, mastigar gengibre. Tá? Coisa seca. Coisa seca. Tá? No geral, a indigestão chá, você mastiga alguma coisa. Ok? No geral, a indigestão pita, de repente, um pouquinho de água doce, você pode ajudar para mastigar a pessoa. Mas, no geral, o que a pessoa de indigestão pita precisa fazer é refrescar o sistema. E aí, o que acontece? A pessoa meio que deita na rede. Num lugar que tem um pouco de vento. Às vezes, ela não vai até com o ar-condicionado. Ela não fica um pouco num clima que é um pouco mais frio. Então, o pita, ele não piora muito, porque sempre que a gente digere, o corpo aumenta a temperatura. O aumento da temperatura é um dos problemas que aumenta muito. Então, a pita, no geral, não deve fazer caminhada depois de... Uma pessoa com indigestão pita não deve fazer caminhada depois. Ele deve ficar na rede. Um velho cálcio, um de banho, um... Dorival caindo e etc. O sofá não. Tem que ser rede. O pé e a cabeça tem que ficar relativamente alto. Ah, é? E a barriga tem que ficar ali embaixo. Ok? Então, então, pode... Que você vê o que fazem na barriga. O que fazem na região norte. Porque é muito quente. Eu tenho que fazer um pouco de pita. E como é que quando a gente tem sono pela comida? O sono depois da comida é um santo que você comeu demais. Aí não tem que sacar. Oi? Aí não tem que sacar. Mas pode ser pita também. Pode ser pita também. E, no caso do vata, indigestão vata, antes da pessoa comer, ela já estava com gatos. Quando ela pensou na comida, ela começou a soltar pum. Quando ela sentou na mesa, ela começou a ter cólica. O do vata nem precisa necessariamente comer. Só pensar na comida, aquilo dali já dá. Porque o vata tem o processo de cheiro mais sensível de todos. Só o cheiro do negócio já... Só lembrança do negócio, às vezes, já é suficiente. Não que, no caso do teto do carro, isso não aconteça também. Mas o vata é florzinha. Então, qualquer coisinha já... Que a gente chama de estômago sensível. O diabo, não é o meu caso, mas, assim, dentro dessa loja que você falou do que funciona, né? Está valendo, né? Está funcionando, está valendo. Eu vejo muita gente que, assim, é muito comum as pessoas gostarem, né? Muita gente gosta de dormir depois do almoço e tal, né? E tem gente, assim, que descreve, assim, que, cara, não acontece nada. A pessoa é maravilhosa. Funciona para ela. Então, é o argumento do morcego, sim. Se você é um espanhol e, desde antes de nascer, teus pais já faziam siesta. E você, depois que nasceu, faz siesta desde que você nasceu e tudo bem. Aí, dois pontos, pergunto. Você tem fome certa nas horas certas? Você não tem nenhum desconforto de digestivo? Aí a pessoa fala, não, não tem desconforto de digestivo. Mas, às vezes, dá um negocinho aqui e não tem nada, não. Nada de graça. Isso, para o Ayurveda, já é alguma coisa. A evacuação funciona todo dia. O som não funciona bem. Para aquele morcego, ele está funcionando. Ok? Então, a ideia do Ayurveda que a gente tem que lidar com esse tipo de coisa é Sat-Miya. Sat é aquilo que é sempre. E Mia, em um certo sentido, é costume. Ok? Se o teu corpo se acostumou àquelas condições de compor, é porque ele passou por um processo, digamos assim, de especialização. Adaptação é uma palavra que... Especialização é um processo mais interessante porque ele tem uma noção do que é um certo. Do que ele, digamos assim, foi parado. Certo? E, às vezes, essa pessoa, depois que ela sai dessa Sat-Miya, o processo de digestivo da pessoa não funciona mais com certa facilidade. Ok? Então, a ideia para a gente é, se você faz siesta todo dia, sua digestão funciona bem. Você não tem nenhum desconforto gasto. Se o nível de vitalidade está ok. Você está evacuando ok. Se os tecidos estão funcionando muito legais. Se você está saudável, aquela siesta para você é aceitável. Mas isso não quer dizer que todo mundo faz siesta assim. Nem que siesta é bom para todo mundo. Ok? Voltando ao vata, na indigestão vata, normalmente a melhor coisa que tem é tomar um chazinho. Ah, um chazinho lindo para a refeição de ovata. De erva doce, de cominho, tudo de bom. Ok? E quais são os conflitos? Tudo que você pode imaginar. Dor no corpo, muitas cólicas, cólicas intestinais, cólicas uterinas, cólicas... O olho, o vata tem cólica onde quiser. Aquilo... Você pisca, nossa, estou com cólica no cabelo. Como assim? É, sei lá, vata, faz cada coisa. Esse depois é o almoço e depois é... Como é? No geral, Cafa não precisa tomar líquido durante a refeição. Ela não se sente bem com líquido quase nunca. Quando a refeição, então, muito menos. Ok? O pita, no geral, se beneficia meia hora, uma hora antes de tomar um caminhão pita. Suar. E quando chega na hora do almoço, não está com sede. Ok? Sente uma sede um pouco antes. Mas toma aquele líquido, aquilo faz... A baixa temperatura, você transpira. E quando você chega na hora do almoço, está tudo bem. No geral, o que é uma das melhores recomendações para o pita é tomar banho antes de comer. Porque isso esfria o sistema. Ok? Eu posso dizer que eu sou especializada em pita. Se você quiser perguntar para o pita, eu posso te responder. Porque eu me vi... 30 anos no Rio de Janeiro. O meu metabolismo, do jeito que é. Eu fui desenvolvendo várias coisas, várias técnicas de sobrevivência. Inclusive, antes de chegar na Ayurveda. Na Ayurveda, eu entendi por que aquilo funcionava. Entendeu? Então, por exemplo, no pita, indigestão pita, quando você termina a infeição, você molha os punhos, molha os olhos, molha a nuca. E tapa a cabeça antes de sair do restaurante. Põe óculos de sol. Evita o atributo do calor ao máximo em indigestão pita. Como é que você sente a indigestão pita? Queimação com gosto ácido ou com gosto, muitas vezes, metálico. Ok? Um gosto, normalmente, é um gosto pungente, penetrante. A indigestão vata. No geral. A pessoa tem muito amor. A pessoa está com muita... Gases. A pessoa está com distensão abdominal. A pessoa está... Sem conseguir evacuar. Está com constipação no geral mais do que um dia. Ok? E tem uma coisa que no Ayurveda a gente chama de buttermilk. Hoje vocês vão experimentar isso. Takara. É o nome em Ayurveda. É o nome de buttermilk. A ideia é que no Ayurveda a gente não mistura nunca leite com coisas salgadas e coisas ácidas. A gente só come leite com coisas salgadas e ácidas na forma de iogurte ou na forma de queijo. Mas nunca você toma pão francês. Pão? Café com leite. Certo? Então, uma das coisas que vai ajudar muito a você ter um processo digestivo, doentivo, é você todo dia de manhã pegar a manteiga, pegar o pão, pegar o leite, pegar o café. E ainda vou tomar aspartame para deixar melhor ainda e comer isso como se fosse o café da manhã.